finalizei aqui então a parte que é feita a mão na costura aqui do viés vocês podem ver aqui que eu dei uns pontos com uma linha azul que é para ela aparecer no vídeo né e aqui pelo direito esse aqui seria o direito não aparece nada vejam só que bonito que fica nenhum nenhuma linha nada fica um acabamento perfeito e aqui você vem fazendo pontinho guarnecido eu como eu sou canhoto eu vim fazendo da esquerda para a direita mas você pode fazer da direita para a esquerda tanto faz e aqui no final como nas outras vezes eu deixo aberto tá vendo deixa um um tantinho os dois dedos mais ou menos sem fazer porque aí se um dia você tiver dúvida você tem aqui a sua amostra né você vem aqui você mexe você abre para você entender como é feito né E aqui eu deixei esses últimos pontinhos eu não puxei dei um nozinho aqui essa que a linha que estava na agulha justamente para para você entender quando você pegar a amostra que você puxa aí essa parte aqui automaticamente ela fecha então aqui eu fiz uns pontos maiores mesmo para aparecer no vídeo mas aí você faz um ponto bem discreto né com uma linha linha da cor do viés que ela vai sumir então aqui essa é a forma reta essa que a forma curva as duas são iguais o procedimento é o mesmo né eu já havia já havia feito a costura aqui eu passei tá vendo só que ele tá bem chapado eu passei o segredo da boa costura é o ferro não adianta você tentar fazer alguma coisa coisa muito complicada sem você passar porque você não vai conseguir então aqui ó que eu quero que vocês observem o viés ele é meio rebelde esse aqui tá mais visível bom então ele fica querendo dobrar para cá algumas vezes né então eu venho com o bico do ferro assim ó né antes de eu costurar óbvio vim com o bico do ferro assim e aí eu virei passei novamente aqui para ficar mais fácil só que aqui por exemplo essa parte aqui ela tá um pouco mais grossa do que as outras nessa parte aqui do tecido porque o ideal é que o tecido tenha o mesmo tamanho da parte do viés que vai ficar escondida por dentro da dobra no caso aqui tá correto tá vendo os dois estão com o mesmo tamanho aqui o tecido está maior então se a gente for tentar dobrar para cá por exemplo aqui os dois estão do mesmo tamanho também então quando eu dobro para cá ele fica certinho né depois quando eu puxar ele assenta para cá e por último quando eu tiver pronto que eu for passar ele vai ficar certinho igual esse se eu for tentar fazer isso aqui não vai dar certo então que eu tenho que acertar eu simplesmente veio com a tesoura aqui com a ponta da tesoura tem que ser uma tesoura bem amulada senão você não consegue vem aqui corta o excesso de tecido se cortar um pouquinho do viés não tem problema que ele tá preso aqui nessa costura aí a gente vem acertando o ideal é melhor que você tem uma tesoura pequena porque normalmente o fio da tesoura pequena ele é mais durável do que o fio da tesoura grande que a tesoura grande a gente usa mais né tesoura pequena a gente usa menos então o fio dela conserva mais aí você vem aqui vem cortando acertei tá vendo mesmo se ficar feio assim não tem problema porque ele vai sumir ele vai ficar embutido todo para dentro aqui do viés não tem problema se ficar feio porque eu viés ele não solta tá vendo eu posso puxar o tanto que eu quiser aqui ó ele não solta ele não cede essa costura aqui tá ela tá segurando agora eu vou passar a linha na agulha vou usar uma linha de uma cor que aparece bastante no tecido né no caso aqui um laranja bem berrante mas aí na sua casa quando você for fazer esse serviço claro que você vai usar uma linha que some né que aqui eu preciso que ela apareça no vídeo senão não vocês não vão conseguir enxergar vou usar uma linha simples uma perna maior do que a outra tá vendo aqui ó uma perna maior do um nozinho na ponta qualquer nó não precisa ser igual o meu importante é que ele fique firme então eu começo aqui eu por ser canhota vou começar da esquerda para a direita vou aqui passo a linha assim por dentro para o nó ficar escondido eu venho aqui pego na mesma direção da onde eu dei o primeiro ponto né E aí eu conto mais ou menos uns três ou quatro pontos de máquina como eu havia falado se você tiver trabalhando com um ponto da máquina menor você pode fazer com três com quatro pontos perdão se você tiver trabalhando com um ponto da máquina maior você pode fazer com três no começo você vem assim ó não tem necessidade de é de você puxar agora isso aqui que é importante eu vou tentar mostrar mais de pertinho quando você for costurar eu havia falado no outro vídeo você pega a linha e o tecido né mas aí mania você tem que pegar só a costura tá vendo ó agulha não pega o tecido marrom então você só passa ela por dentro da costura e vem aqui e na mesma direção você já pega o viés então não é linha e tecido é linha e viés minha unha grande assim porque me auxilia né eu tenho mania de deixar uma maior porque facilita muito para fazer esse tipo de trabalho também mas vamos lá toma cuidado para sua linha não embolar tá vendo ó vamos fazer mais uns dois dois pontinhos assim pega aqui ó a linha da costura que a gente havia feito na máquina com o viés eu vou dar mais um ponto aqui para vocês verem e conforme você for pegando prática se torna fácil tá vendo aqui e agora vocês vão ver a mágica acontecer eu vou puxar essa linha e olha só tá vendo que ele fecha e aqui ó e fica perfeito perfeito então vamos continuando aqui pega aqui não posso pegar muito do viés tem que ser o mínimo possível porque tem que ser um acabamento discreto né eu quando eu fazia espartilho antigamente eu usava muito essa técnica para fazer o acabamento das beiradas por isso que eu falo que se usa em lingerie né que normalmente quem quem faz espartilho também faz lingerie mas muito tempo atrás quando eu comecei a costurar eu fazia muito espartilho hoje ainda faço mas faço menos que é um é um artigo por ser caro ele sai pouco né a gente não vende assim com tanta frequência mas a gente usa essa técnica essa técnica também é muito boa se você quiser fazer por exemplo eu tenho muitas alunas que já tem uma certa idade elas gostam de costurar para neta né gosta de fazer roupa para o neto aqui eu peguei muito tem que ser menos a gente gosta de fazer roupa para o neto e aí roupa de criança é o pessoal que costura começa assim a viajar né viajar no bom sentido porque por ser roupa de criança dá para você fazer muita coisa tem muitos detalhes que você pode colocar para para você enfeitar a roupa né você pode abusar de cor você pode abusar de um monte de coisas então se você quiser fazer uma barra num vestido por exemplo você pode usar essa técnica você compra um tecido com uma estampa mais básica mais lisa né aí vai do gosto da mãe de quem tiver comprando a roupa quem tiver fazendo aí você coloca um viés estampado de algodão que tem milhões de zilhões de possibilidades de estampas diferente se você quiser fazer eu já fiz uma vez uma um macaquinho que era uma roupinha de marujo que era para um nenenzinho né que ele ia ser batizado a mãe escolheu e eu usei essa técnica eu costurei na gola um viés estampado é que eu não tenho foto né infelizmente eu não 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 tive essa ideia de fazer a foto na época mas era um viés estampado todo com um desenho de âncora bem pequenininho né então na golinha ficou bem bonitinho ficou bem gracioso e olha aqui como vai ficando tá vendo que perfeição e o melhor dessa técnica é que o viés ele vai acompanhando a curvatura do tecido então viés ele é o melhor acabamento que você pode fazer numa peça de roupa ele é muito versátil e se você souber dar acabamento com viés o seu trabalho ele vai ser muito mais valorizado porque como eu falei acho que foi eu não lembro qual dos vídeos que eu disse que o viés a grande vantagem dele é que você não precisa ter máquina zigue-zague para você trabalhar com ele ó como vai ficando bonito tá vendo aqui ó por fora não aparece nada por dentro aqui eu dei um pontinho menor do que no nesse aqui né esse aqui tá com um pontinho maior e esse eu dei um pontinho menor olha como fica bem discreto ó claro que aqui a linha laranja é de propósito que é para cá apareça no vídeo mas você aí na sua casa vai usar uma linha que some né quanto mais parecida se você encontrar a linha às vezes é difícil mas se você encontrar a linha exatamente da cor certa do viés do tecido que está usando aí isso aqui vai desaparecer vai ser aquele acabamento que os clientes certos vão saber valorizar né que infelizmente a gente que trabalha assim com costura artesanato em geral todo mundo reclama da mesma coisa né que o pessoal não dá valor eles acham que é fácil né você senta na máquina você vai lá eles acham que é fácil é só uma costurinha uma besteirinha a gente sabe que não é então esse tipo de trabalho aqui valoriza o nosso serviço e os clientes certos né que são aqueles que você precisa ter esse sim vão saber é eles vão enxergar é o valor no nosso trabalho porque não pensa em vocês que é todo serviço que bate aqui na minha porta que eu pego né e quando eu não tô dando aula eu trabalho eu tenho um ateliê montado na minha casa às vezes o pessoal bate aqui trazendo coisas assim que eu falo meu Deus isso aqui como que a pessoa conseguiu fazer isso né tem coisas que aparece assim que a gente fica imaginando mil coisas né de ter chegado naquele ponto mas não pensem que é todo serviço que eu pego não não dou desconto eu só falar dá um desconto para fidelizar o cliente não a não faz mais barato não esses dias esses dias bater um cliente aqui ele tinha duas calças de moletom para fazer barra é eu não tenho galoneira né mas eu uso agulha dupla para fazer a barra imitando a costura da galoneira e cobrei vinte reais que é o preço normal que eu cobro para fazer uma barra simples ele falou ah fulana lá faz por 15 eu falei leva lá e o mais engraçado de tudo é que ele tava numa caminhonete dessa novas gigantesca zero quilômetro sabe tava cheirando a novo carro dele assim por dentro aí eu falei com todas as letras sem medo de ser feliz leva lá e porque esse tipo de cliente é melhor a gente não ter e eu já passei uns perrengues no passado um cliente que queria por preço no meu serviço e aí eu acabei pegando sabe acabei pegando por às vezes eu precisava do dinheiro ou falava não é tão difícil né mas eu sempre me arrependi sempre me arrependi depois então tem clientes que é melhor a gente não ter se a gente não der valor no nosso trabalho não vai ser o cliente que tá vindo da rua às vezes ele tem vício acontece muito isso porque infelizmente tem gente que se sujeita a trabalhar e para sobreviver eu trabalho para ter dinheiro não trabalho para sobreviver então aqui na minha região eu só não for o mais caro eu sou um dos mais caros e então é um não assim com todas as letras sem medo de ser feliz a faz mais barato leva lá simples assim então vamos aqui finalizando como na outra que era reta eu vou deixar esses últimos pontos aqui sem puxar tá vendo eu venho puxando todas aqui poderia ter puxado um pouquinho mais né mas como é avesso não não tem problema ela não vai aparecer é que eu vou dar um nozinho E aí E aí eu não tinha cortado as linhas da máquina aí linha grande só atrapalha sempre que você tirar o trabalho da máquina você já corta a linha para evitar de acontecer o que aconteceu aqui que ela começou a querer embaraçar eu vou cortar aqui e fica assim as nossas amostras aqui o direito da reta aqui o direito da curva eu vou colocar assim direito de cada uma olha que beleza que fica e o mais legal é que o viés ele acompanha a curvatura do tecido tá vendo é que aqui os o certo é passar depois de pronto Oi tá vendo você passa e aí ele assenta ele vai ficar perfeitinho aí esse aqui finalizado também é muito bom né muito bonito então espero que vocês tenham gostado ainda vou mostrar a última forma de se costurar viés que são seis formas e até o próximo vídeo